Opa, tudo bom? Bem se não tiver, meu amigo já sabe, né? Que a galera só vai ficar agora por carrelar o game que eu trago hoje pra você aqui no canal. Se chama Emberwatch. Isso aqui, cara, é um game de Tower Defense, meio roguelike, pelo que eu dei uma olhada ali na Steam. Ele é diferenciado, hein, mano? Porque eu preciso ir montando os caminhos que os bichos vão passar, tá? Esses bloquinhos aqui, estilo Tetris, né? Eu preciso ir lá colocando eles e aí eu vou montando o caminhãozinho ali que os bichos vão passar e eu vou colocando as minhas torres em cima desses blocos aqui e as torres vão atirando os inimigos, né? Bem, isso, na teoria, pelo que eu dei uma olhada ali na Steam, parece bastante divertido e bastante interessante. Eu curto muito os jogos na pegada, assim, essa pegada mais Tower Defense, sim, eu gosto bastante. Então, sem mais delongas, bora lá dar um new game aqui. Infelizmente o jogo não está em português, mas eu traduzo aqui pra você algumas coisitas, tá bom? Bora lá, seleciona a dificuldade. Casual, normal, heróico. Não, normal, né, velho, né? Uma jornada com alguns desafios, né? É... Eu tenho que planejar as minhas estratégias com cuidado. É isso aqui. Vambora. Ah, olha só, só está disponível dois mapas, né? Porque o jogo está em Early Access. Então, bora na Floresta Mística aqui. Simbora, né? Por ser um jogo roguelike... Provavelmente eu vou perder, tá? Então, assim, eu tenho que ir passando aqui até chegar aqui no boss. Então, eu começo aqui. É um jogo bonitinho, né, mano? Minha câmera está no local correto? Acho que sim, tá? Jogo bonitinho, musiquinha da hora, né? Olha só, hein? Seleciona o meu personagem. Só tem ele, né? Fairy, o novato. Tá bom, né, velho? Um engenheiro novato, né? Ele acabou de sair da academia. Tá bom, ok. Bora vir aqui. Ford Fire. O que é isso que faz? Ah, olha só. Eu tenho algumas habilidades especiais aqui. Ou seja, isso aqui não é um roguelike? É um roguelite? Hum, tá bom. Se eu morrer e desbloquear coisas aqui, é um roguelite, né? Bora. É ele mesmo, né? Tá, eu começo aqui na vila. Agora eu vou pra academia. Aqui eu seleciono o meu equipamento. Hum, interessante. Tá, calma lá, velho. Nossa, pior que minha câmera está em cima de algumas coisas ali, tá? Você deixar ela aqui? Não precisa ficar, hein? Eu acho que fica melhor. Vamos ver dentro do jogo, né? Eu não sei onde deixar a câmera aqui, não, tá bom? Tá, aqui tem a Dart Tower. Kano Tower. E uma torre de fogo, tá? Normal. Ah, isso aqui aplica veneno. Isso aqui, o elemento dela é normal. Em área, tá? E esse daqui aplica fogo em área. Ok, eu posso selecionar qualquer uma. Isso aqui é normal, dá 2 de dano. Isso aqui dá... Olha só, dá 4... Ó, elétrico, hein? Dá 4. Esses 4 targets, provavelmente, é porque o dano de raio vai passando nos inimigos, né? Hum, Frost Tower, tá? Dá 1 de dano em área. De gelo isso daqui. Elétrico também, só que dá 2 de dano. Dá 4 de dano. Isso aqui é elétrico. Em 4 targets. Ó, eu vou falar pra vocês, eu gostei mais da primeira aqui, tá? Vamos pegar a primeira. Porque a primeira tem veneno e tem fogo, né? E tem uma normal. Gostei mais dessa dali, tá bom? E agora eu faço o quê? Ah, agora eu seleciono um perk. Ok. Deixa eu ver esse Frost Venom aqui. Ah... Tá, meus efeitos de veneno causam também shield. O shield reduz a velocidade de um monstro em 25%. Ó, interessante, hein? Isso aqui é bom. Eu não tenho coisa elétrica, eu não vou nem ler isso. Isso aqui também não quero. Isso aqui eu não quero. Cara, a melhor coisa é se eu pegar isso aqui, tá? Porque eu tenho dano de veneno, né? Ok. Aqui eu vou pra batalha. Eu não sei muito como é que funciona, beleza? Então a gente vai descobrir aqui agora. Bora lá, né? Tá, tá. Eu preciso construir um labirinto, né? Os inimigos estão vindo. Então eu preciso pegar e arrastar aqui as cartas. Pra controlar o caminho que os inimigos vão percorrer, né? Tá, as paredes podem... Eu preciso pressionar e ficar clicando, né? Se eu quiser, tipo, meio que recolocar elas. E depois que eu entro na batalha, eu não posso mais mudar elas de posição. Tá bom. Tem tempo pra essa parada vir? Ou eu posso... Eu tenho um tempo livre? Como é que funciona? Mano, minha câmera tá em cima. Calma aí que eu vou... Eu vou deixar minha câmera no local bom aqui. Ó, eu acho que aqui é um local bom pra câmera, tá? Eu abaixei ela. Agora só tá aqui nesse cantinho aqui. Dá pra ver as coisas. Tá, bora lá, né, mano? Eu preciso colocar... Fazer assim, né? E aí eu mudo aqui de position. Calma então. Calma lá. Pera aí. Calma lá, meu bom. Ó, não tem muitos. Essa linha vermelha é o quê, afinal de contas? Não é porque tem uma linha vermelha ali. Eu não sei o que ela faz, tá? Vou colocar esse piruzinho aqui. Eu não posso fechar o caminho pra eles, né? Ó, eu vou dividir aqui. Eu acho que dividir é bom. E aqui... Nossa, assim tá bom, hein? Não tá não? Deixa eu ver. Calma. Pera, pera, pera. Ah, eu posso mudar aqui também, gente. Olha só. Posso dar dificultada neles aqui, ó. Aqui tá bom. Aqui tá bom. Agora eu coloco a torre. Eu tenho 50 reais. Tá, vou colocar uma torre de poison aqui, que vai pegar todo mundo. Essa torre de fogo a gente deixa aqui também, que pega todo mundo. Vai tá todo mundo afunilado aqui, então vai tá bom. Né? E aí eu coloco outro poison. Aqui assim, caso eles passem. Não é não? Aí se eu quiser colocar de novo, é só apertar e segurar. Tá, ok. Cara, eu acho que assim é bom, né? Acho que assim é bom, apertar espaço pra batalha. Bora? Cara, eu amo jogo desse jeito aqui, bicho. Olha isso. Olha, isso aqui é tiro também. Interessante, hein? Tá dando certo. Minha estratégia tá dando certo. Eu vou ganhando dinheiro. Tá, ok. Beleza. Agora eu preciso colocar mais caminhos e mais cartas. Ok, beleza. Bora lá, então. Eu vou dar uma dificultada pra eles. Eu acho que aqui dentro, né? Aqui dentro é uma dificultada boa. Aí aqui, dá pra colocar esse piruzinho aqui. Desse jeitinho assim. Aqui. Vou falar pra vocês que eu vou afunilar eles tudo num lugar só. E afunilando tudo num lugar só, eu coloco mais uma arma de fogo aqui, né, velho? Tem outra aqui na outra... Oh, essa daqui é boa, hein? Tá, essa arma aqui é boa, cara. Deixar ela bem aqui assim. Ok, vambora, 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 vambora. Tem como acelerar também, né? Mas eu não quero por enquanto, né? Essa aqui dá danhar, hein? Ok. Fácil, né? Fácil pro rei da estratégia Douglas. Isso aqui chega a ser irrisório, né? Beleza, eu ganhei 85 reais. Ganhei mais cartas também. Vou dar uma atrasada nos inimigos. Calma aí que eu... Deixa eu ver se eu consigo dar um... Tá, eu vou dar uma afunilada neles aqui, ó. Nossa, essa afuniladinha aqui tá como? Aí eu coloco uma torre de fogo. Aí eu coloco essa torre aqui que dá dano em área pra caramba. Beleza. Ela dá 5 de dano em área. Dá. Isso aqui não dá dano em área, né? Isso aqui... Não dá dano em área, tá? Eu preciso de coisas... Mas assim, eu tô... Parando pra pessoa, eu preciso de veneno também, né? Veneno dá shield, por causa do meu perk. Beleza. Deixa eu ver... Onde eu consigo colocar mais coisas aqui. Eu vou fazer isso daqui... Porque depois eu coloco canhão aqui, né? Olha só que bacana. Dá pra enfiar aqui também, ó. E aí ele... Nossa, eu vou complicar ainda mais a vida dos inimigos se eu fizer isso, né? Olha. Eles vão ter que fazer todo esse trajeto aqui, ó. E aí eu vou enfiar a torre aqui depois. Beleza. Tá no grau, tá no grau, tá no grau. Vambora, 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 vambora. Beleza. Eu não contava que ia ter um portal bem aqui, né? Tá. Tem um portal muito perto ali. Mas tá de boa. Mas tá de boa, né? Eu acho. Nossa, e vai queimando árvore também. Olha que da hora, mano. Da hora, hein? Gostei, velho. Fácil. Tem como upar as torres? Uh, tem como dar upgrade nelas. Olha só. Assim. Beleza. Agora aqui é o seguinte, né? Como eu disse, eu vou colocar uma torre aqui. Vou colocar essa torre aqui também. Vou colocar uma torre de veneno aqui. Beleza. Agora, eu preciso upar essas torres, né? Então, se eu vim cá e dar upgrade... Eu dou upgrade? Tá lembrando? Upei? Eu gastei quantos reais pra upar ela? Tá, eu gasto um dinheirinho significativo, tá? Não sei quanto. R? Ah! Ah, com F? Ok, entendi. Eu dou upgrade no fire rate, né? Na taxa de tiro. E com R? Nossa, olha isso! Ok, ok, ok. Definitivamente é essa. Tá. Essa daqui eu vou dar um R também nela. Pra ela ficar maior desse jeito. Essa daqui eu vou dar um R nela. Pronto. Tô falando o que eu tô fazendo, né? Pra você ter ciência do que eu tô arrumando aqui. Nossa, olha só. Ficou muito da hora. Eu esqueci de colocar... Calma, calma. Tá de boa. Tá de boa. Isso, eu vou passar. Não passa. Né? Nem clica. Não tô nem clicando, Tati. Olha só. Tá de boa. Tá de boa. Eu acho que eu consigo arrumar um... Uma gambiarra aqui. Vai acumular as cartas? Será? Porque se acumular vai ficar bom. Não é por nada não. Mas os bichos estão... Estão sagra aí. Eu não vou colocar mais torre. Eu vou o passo que eu já tenho. Eu acho que tá bom de torre aqui. Eles não estão nem chegando aqui. Olha lá. Nem clica. Acabou? Beleza. Eu tenho uns 156 reais. Ah, tá. As cartas acumulam. Olha só. A próxima... Ah, mostra a próxima Weaver ali também. A próxima onda. Interessante. E agora tem tempo, né? Ou sempre teve esse tempo e eu tô viajando aqui. Eu acho que sempre teve, né? Tá. Bora funelar mais os bichos aqui. Vamos fazer eles passarem por mais. Ó, quanto mais caminho ele passar, melhor pra mim, tá? Então a gente faz ele passar por aqui. Calma lá. Aqui eu vou fazer ele... Ó. Vou colocar isso aqui. Que aí se eu colocar esse parado aqui... Ele faz... Calma lá, babó. Calma lá. Calma lá que tá vindo o caminho... Tá vindo o caminho suspeito por ali, tá? Ó, desse jeito aqui tá bom. Eu tô sentindo... Tô sentindo a gameplay vindo aqui. E aí, o que que eu vou fazer aqui, né? Eu vou ter que vir aqui... Como tá pegando ele naquela área... Eu vou fazer isso... E essa daqui é a mesma coisa. Eu vou colocar esse daqui. Tá, bora... Dá mais um upgrade aqui. Ah, não, não tem como dar mais um upgrade, né? Tá, eu vou... Bora pautando. Beleza. Esse aqui já tá com upgrade. Esse aqui também. Esse aqui também. Só pra eles nem cargos de consciência. Eu vou colocar mais... Algumas torretas de chama aqui. Desse jeitinho. Colocar acumulada. Ah, eu posso apertar shift. Tá aparecendo aqui pra mim. Embaixo da minha câmera, né? E segurar pra... Colocar a mesma... A mesma torre. Acabou. Aqui acabou. Eles não vão passar. Não tem como eles passarem essa labirina aqui, velho. Ó, tem coisa queimando aqui. Tá tendo a abelha pra cá também, né? Eita, nós. Não, não passa. Não passa, velho. Esse cara nem clica. Bora, vambora. Nossa, nem clica. Nem clica. O que é aquilo ali? Gente, é mobão muito louco ali. Não, não clica. Não clica. Vixe. Acabou. Acabou aqui, acabou. Acabou. Aqui na minha câmera acabou. Não sei na sua. Opa! E aí, velho? Beleza? Calma lá. Não, pera aí. Isso aqui não tava no contrato, né? Quando eu fui jogar isso aqui, eu não assinei esse tipo de contrato. Tava falando que os bichos reagiam. Os bichos baixam na minha torre também, velho. Tá. Não fiquei preocupado. Porque eu não ia passar nesse caminho nem a pau. Ok, olha só. Concluímos. Ganhei XP. Meu Deus do céu. O que é isso, velho? Runas? Eu posso colocar runas nos blocos pra ganhar uns bônus especiais, tá? Os blocos com runas, eles vão criar buffs quando eu colocar eles, né? Beleza. Ou eles vão prover uns efeitos adicionais. Quanto mais lugares, quanto mais quadradinhos desse aqui tem, né? Mais runas eu posso colocar no bloco. Beleza. Interessante, hein? Olha só. A velocidade de ataque da torre que eu coloco aqui nesse bloco aumenta em 100%, velho. Aumenta a velocidade de ataque das torres de fogo. Mais 150% colocados aqui. Olha, interessantíssimo. Nossa, eu posso colocar 5 torres de gra... Ah, não. Pera lá. Calma lá. Isso aqui é bom também. Isso aqui aumenta o range, né? O alcance da torre em 100%. Isso aqui não é interessante, né? Não gostei. O poder de ataque da torre aumenta em 50%. Isso aqui tem um range aumentado. Oh, mas pera. Mas isso aqui tem range. E esse daqui... Esse aqui aumenta em 100%. E esse aqui aumenta em 50%. Ah, porque esse aqui é greater, né? Esse aqui é greater range run. Esse aqui é range run só. Ok, entendi. Tá, mas olha só. Eu gostei desse daqui. Aumenta... A velocidade da torre mais 100%. Eu gostei desse, tá? Esse aqui é um bom bônus, beleza? É um bom bônus aquilo ali. Hum... Olha só. Poison Tower... Agora sim, mano. Eu preciso pegar isso, né? Esse aqui dá 12 de dano em área. Dá veneno. Elétrico ou normal. Não vou pegar esse por causa do meu perk lá de veneno, né? Então... Aí eu não li o que essa parada ali significava. Porque eu sou meio trouxa. Mas beleza, vambora. Talentos. Meu Deus do céu. É muita coisa, mano. Use os pontos de experiência ganhados nas aventuras pra aprender vários talentos. Os talentos são upgrades permanentes que vão persistir pelas... Vamos lá, então... Pelas XP eu ganho talentos. E se eu morrer o talento continua. Ok. Os talentos podem ser resetados... É... Quantas vezes eu quiser, né? Aí eu dou refund em todas as experiências que eu gastei nele. Beleza. Onde é que eu aprendo talento, mano? Onde é que eu aprendo talento? Meu bom? É aqui em backpack? Não. Talento, tá. Tá escrito ali. Isso aqui custa 10. Olha só. Aumenta o tempo de preparação, tá? Só posso pegar esse, né? Beleza. Agora acabou. Aumenta o tempo de preparação, né? Em cada batalha por 10 segundos extras. Opa, não. Gostei. Tá bom. Calma. Eu tava aqui, né? Foi. Agora eu passei daqui. Eu posso vir pra cá. Batalha corrompida. Não, não posso vir pra cá, na verdade. Seleciona um desafio e complete ele. Pra ganhar recompensas. Cara, não. Mas esse aqui é melhor, né? Esse aqui vai me dar... Não, não, não. Bora aqui. Não vou desafiar agora não. Agora não, tá? Vão aqui que aqui eu vou ganhar as coisas. Eita porra. O que que é isso aqui, velho? Tem uns buff tiles, né? Que é os lugares que eu coloco ali, tá? Tá. Basicamente são os locais ali que eu posso colocar esses blocos. E eles têm uns buffs, né? Por exemplo, aqui, ó. Olha lá, ó. Esses locais aqui tem buffs. Se eu coloco os blocos em cima, a torre vai ganhar esses buffs aqui. Tá bom. Tá. 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 Ok. Puta merda. Os bichos vão vindo aqui também. Eu preciso aqui afunilar eles, né? Então, quanto mais eu afunilo, melhor. Então, se eu coloco pra cá... Vamos colocar pra cá... Hum... Não, não, não. Pera, 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 pera. Calma, calma que eu posso ter feito cacas, né? Tá. Eu vou colocar aqui. Eu acho que aqui é bom. Aqui eu já afunilo. Nossa, mas aqui tá muito perto, mano. Não, não dá. Não dá. Depois eu coloco. Tá muito perto ali. Eu acho que não... Eu acho que não é um... Não é um bom... Né? Não é uma boa troca. A gente coloca isso aqui aqui. Ahn... Pera, é ali que tá o buff, né? Tá. Tá, calma lá. Calma lá que eu não posso... Eu não posso me dar o luxo de fazer isso daqui. Ainda não. Não. Tô pensando, tá? Tô pensando. Isso aqui seria uma boa. Mas eu quero afunilar eles... Ah, olha só. Aqui eu consigo afunilar. Desse jeito aqui tá bom. Ok. Aí aqui o que eu faço? Eu coloco esse bloco. Porque eles vão passar tudo aqui. Ok. Eu vou colocar essa torre de veneno aqui. Não entendi muito bem. Nossa. Nossa. Calma. É um arco? Ah, mano. Eles passam embaixo. É isso mesmo? Eu não li, né? Deixa eu ver aqui. É isso aí. Olha lá. Concentra o veneno nos inimigos que estão passando, né? Entendi, mano. Então eu preciso colocar... Tá. Então peraí. Então isso aqui ficou errado. Se os bichos têm que passar por baixo... A gente faz outra estratégia aqui, tá? A gente faz essa estratégia. Assim, ó. Assim. Como isso aqui aumenta a velocidade de ataque, né? Eu vou colocar... Essa torre aqui. E eu coloco esse negócio aqui. Pronto. Ok. Beleza. Os bichos vão tomar veneno ali. E eu vou colocar essa torrezinha... Aqui? Não, aqui não. Aqui. Aqui é uma boa. Pronto. Vamos embora. Acho que eu tô pronto pra batalha aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, velho. Será que vai dar bom isso aqui? Eu tô com meio receio, tá? Porque eu tô achando muito pouquinho bloco. Não, vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom. Vai dar bom pra caramba, velho. Tá, eu só preciso agora colocar coisas aqui atrás, ó. Para aproveitar esses buffs aqui. Beleza, foi boa. Tá, isso aqui foi bom. Eu quero desviar. Eu quero desviar eles. Deixa eu ver aqui o negócio. Eu consigo desviar eles pra onde aqui agora? Ó, eu vou colocar esse bloco aqui. Beleza. Aí aqui, ok. E aí eu vou encaixar esse bloco aqui. Nossa, eu queria muito encaixar ali, ó. Mas não vai dar não. Vai, vai dar, vai dar, vai dar. Tá. Encaixei aqui. Beleza. Aí os bichos vão vir aqui. Tá. Ok. Aí eu vou colocar esse bloquinho. Nossa, nossa, tem um, tem um, tem um, tem um pintinho ali. Eu não tinha visto, mano. Tá, peraí que eu não tinha... Aqui, aqui é um bom. Ele vai passar lá por trás se eu fizer isso. Olha, eu vou falar pra você, não é interessante. Eu vou ter que tampar esse buraco aqui. Eu vou ter que tampar isso ali por enquanto, tá? Eu preciso que eles afunilem. Depois eu posso tirar isso daqui e colocar em outro lugar, né? Mas por enquanto, não. Colocar isso aqui aqui. Beleza. Ele vai ganhar um upgrade ali, ok. Tá, isso aqui eu coloco pra cá também. Boa. Vou ganhar outro upgrade. E aí o que eu vou fazer aqui? Eu vou dar esse upgrade aqui. Agora essa praia tá atirando lá no quinto dos infernos. Eu tô falando que quando o cara é o mestre da... Da estratégia é outra coisa, né? Vambora, 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 mano. Nossa, tá atirando muito longe, velho. Olha isso, os bichos tão morrendo lá no... Antes de chegar aqui. Tá ali, pô, vambora. Isso aqui faz o que mesmo? O poder de ataque aumenta 100%, hein? Deixa eu passar não, hein, velho. Não, tá de boa. Não vai passar aqui não, velho. Nossa, eles nunca vão entender isso daqui. Vambora. Ok. Ah, eu não posso tirar mais essa torre aqui, né? Na verdade. Tá bom. Agora é o seguinte. 10 mais 10. 10 mais 20. Não posso bloquear o caminho, né? Ó, eu queria... Tá. Esse aqui é um caminho bom de fazer. Aí o que eu faço aqui agora? Eu pego e coloco esse daqui aqui. Aí você me pergunta. Douglas, por que você tá fazendo isso? Porque eu quero colocar esse bicho aqui, ó. Mais um veneninho. Eu diria que eu vou colocar mais um. Tá? Eu acho que... Eu acho que aqui... Né? Aqui é um... É um bom local. E aí eu vou pegar isso daqui. Tá. Eu não vou... Eu não vou fazer nada com isso daqui porque não dá pra fazer nada, né? Mas dá pra colocar ele aqui, ó. Dá pra colocar ele aqui. E aí eu vou desviando. Ele lá pra cima depois pra ele bater aqui. Aí eu acho que vai dar bom. Eu acho. Beleza. Aí como todo... Como todo mapa tem que ter, né? Uma arminha de fogo. A gente vai aumentar... Cara, eu vou aumentar... Ixi, é 50 reais. Eu não tenho não. Eu tô sem quantas financeiras aqui, então. Tá, mas eu posso simplesmente colocar um... Não posso não, né? Calma. Eu vou economizar dinheiro. Tá? Acho que economizando dinheiro é melhor, né? Vambora, 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 vambora. Até eu desviar os bichos lá pra cima ali. Fazer eles passarem aqui. Uh! Oxi. Um baú aqui dentro? Como assim, velho? Eita, eita, eita. Eita, calma, calma. Nossa, olha só. Nos últimos 20 segundos, a torre... Nossa, dá dano adicional de veneno. Ah, rapaz, eu ganhei 10 moedas. Nossa, aumenta... Eita! Aumenta o poder de ataque de torres de veneno. Colocados em cima disso daqui em 150%, hein? Aqui tem o ataque range, aumentaram em 100%. Hum, vou pegar essa. Nossa, olha só isso aqui. Os monstros que são mortos por torres que estão aqui em cima explodem, né? Causando 10 de dano em área. Legal. Vou ser dentro. Aí você me pergunta, Douglas, por que você pegou isso? Isso aqui aumenta o range 100%. Eu vou colocar ela aqui. Vai aumentar também o poder. Olha, mais um baú. Ok, calma lá, mano. Isso aqui é bom. Aumenta também o poder ali, mas 100%. Ou seja, eu tenho mais range, mais poder. Como é que eu uso isso? Não, não, não. Calma, calma. Relaxa, relaxa, relaxa. Com mais range, mais poder, eu vou colocar isso aqui aqui. E aí eu dou esse upgrade. Beleza. Ok. Agora eu vou começar a fazer o seguinte aqui, tá? Vou começar a subir os bichos. Sobe aqui. Tá, calma, 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 relaxa. Ó, vamos subir aqui também. Eles vão ter que passar aqui em cima, velho. Tá, aqui eu já não posso mais colocar nada, aparentemente. Deixa eu ver. É, aqui já acabou. Acabou, acabou. Não posso botar mais nada ali. Tá, eu não sei como fazer aqui, porque aqui, mano... Eu só vou conseguir mudar... Hum... Tá, eu acho que aqui é bom. Eu vou colocando esse daqui, ó. Aí eu consigo afunilar... Ali, eu acho, né, mano? Não tenho muita certeza, né? Coloca aqui. Aqui aumenta a velocidade de ataque. Beleza. Então o que eu vou fazer já... Aqui assim, eu acho que eu posso enfiar... Uma dessa. Não, pera. Não dá pra enfiar ainda não. Pera aí. Dá pra colocar esse daqui aqui assim, eu acho. Não dá. Mas! Cara! Não, vai ficar assim. Ah, não! Pera, calma, 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 calma. Dá, 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 dá. Dá, dá. Dá pra caramba. É só fazer assim. Tá, eu faço isso aqui. Uh, não dá não. Vai bloquear aqui, beleza. Tá, deixa assim então. Beleza, deixa assim. Coloca isso aqui pra cá. Isso aqui aumenta a velocidade de ataque, né? Como aumenta a velocidade de ataque, a gente coloca esse canhãozão aqui. Bora dar um pigrejo no dano dele. Ok. Eu queria muito colocar essa torre aqui... Em alguma ponta aqui, mas eu... Eu tô sentindo que não vai dar. Nossa, falta oito segundos. Espera. Isso aqui vai ser bom aqui. Beleza! Vambora, 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 vambora. Não, os bichos não passam aqui, velho. Tá, eu vou colocar essa torre aqui também. Acho que é uma boa. Conectar o dano dela. Quando os monstros morreram, eles vão explodir ali. Nossa! Nossa, acabou. GG, velho. Acabou. Aqui é pra torre de fogo. A gente coloca essa torre de fogo aqui. Já faz o seguinte. Já dá um pigrejo desse jeito. Os bichos não cliquem, né? Simplesmente implicavam. Vambora, velho. Vambora, vambora. Tá. Eu acho que tá na hora de eu dar um pigrejo aqui. Esse aqui já tá com pigrejo, né? Esse negócio aqui. O Sprinker, né? Que faz ele... Acho que ele faz o veneno dar um... Tá ligado? Não tem como... Aqueles Sprinkers aqui, né? Você vai entender porque eu vou pegar isso aqui agora. Aí, ó. Aí, ó. Tá vendo o Sprinker? Eu não sei como é que é o nome disso aqui direito. Mas aí ele faz aquilo ali, tá? Você tá vendo ali. Cara, eu gostei, tá? Olha só. Ele tira o... Tira o... O veneno, né? E coloca a lava. Não, mas eu não quero lava, não. Eu quero isso aqui mesmo. Eu vou colocar o Sprinker em tudo. Fire Rate mais 100%. Vamos colocar aqui. Toma. Beleza. Eu consigo... Fazer alguma coisa a respeito disso daqui? É, eu consigo colocar aqui, né? E preparar o terreno ali depois, sabe? Eu tô sentindo que essa área aqui tá meio suspeita. Então o que a gente consegue fazer aqui? Eu consigo fazer... Isso. Eu consigo... Eu consigo colocar agora... Isso aqui aqui. Eu acho que... Eu acho que isso aqui ficou ruim. Mas eu consigo fazer isso aqui, ó. Pronto. Você já vai entender porque eu tô fazendo isso, então. E aí eu vou colocar isso aqui pra eles não passarem ali depois. Beleza. Beleza. E agora? Agora eu coloco... Nossa, isso aqui não dá pra ficar aqui, né? Tá. Tá, deixa assim por enquanto, né? Por enquanto. Porque aí depois eu vou enfiar um monte de verneno aqui. E eles não vão conseguir passar direito ali, né? E eu vou chegar aqui de aboto já. Eu quero usar isso, mano. Mas... Eu vou usar. Esse bicho aqui vai... Vai dar... Tem um balzão aqui pro pai. Eita, olha só quando a torre mata o inimigo. Ele lança uma granada arcana. Dá 3 de dano. Isso aqui é bom pra cacetinho, velho. Não, vou pegar isso aqui, pô. Não passa, né, meu querido? Não passa, mano. Rapaz, eu vou falar um negócio pra você, hein? Dá uma 5 de 6. Não, não passa, não. Nossa. Nossa, tá nem perto, coitado. Eu tenho isso aqui ainda. Tá. Seguinte. Eu preciso dar um jeito aqui agora. E o jeito que eu tenho pra dar é o seguinte aqui, tá? Pô, é meio fuck, né? Isso aqui é... Isso aqui é meio foda. Eu não posso botar aqui. Tá, mas eu posso fazer isso. Pera. Isso, eu posso fazer isso daqui. Aí eu posso vir aqui e colocar isso aqui aqui. Desse jeito. Beleza. Aí eu posso vir aqui agora... Vou colocar isso aqui aqui. Assim. Assim, eu acho que assim... Assim é um bom local. Aumentou a velocidade de ataque aqui ali, né? A gente vai colocar a Flame Tower aqui. Ih, vai dar um upgrade no dano dela. Ok, beleza. Aumentou a velocidade de ataque ali na situação. Agora eu coloco isso aqui aqui. E dou um upgrade também. Beleza. Vou colocar esse negócio de veneno aqui. Cara, eu adorei essa parada de veneno. Então vocês podem perceber que é... Já é minha torre preferida, né? Vou colocar um Sprinkler aqui. Vambora. Isso aqui eu coloco uma torre, né? Essa torre aqui tá bom. Bora, apenas torno aqui. Poison Damage, a gente coloca aqui. Vambora. Isso aqui foi mal feito. Não é bom? Isso aqui tá com upgrade? Tá, tá com upgrade já, velho. Acho que elas também deveriam ficar diferentes naquela gente UPA. Não preciso saber quando elas estão empadas ou não. Vou clicar nelas. Vou colocar mais dano aqui. Olha, essa daqui tá com Fire Rate. Beleza. Acabou, aqui acabou, velho. Eu nem preciso me preocupar em colocar mais, porque... Os bichos não vão passar, velho. É isso. É isso. Easy. Easy, mano. Easy. Easy, papa. Vambora, velho. Vambora, mano. Vambora. Dá pra mais uma run antes de eu finalizar o vídeo, né? Ou não? Dá. Não, não dá. Não dá, né? Não dá. Eu acho que não dá, tá ligado? Eu acho que já tá dando tempo bacana, inclusive. Por aqui, vou colocar essa roda de velocidade, porque eu gostei dela. Nossa, é bem... Olha essa torre aqui, mano. Dá 40 de dano em área de veneno. É uma flor, olha. É uma florzinha, mano. Isso aqui tá me lembrando muito plantas para esse zombie. Ela morde alguns inimigos, né? Vai dar dano extra igual a 20% à vida do monstro em cada ataque. Ok. Isso aqui, essa planta aqui é boa, hein? Fireball Tower. Ela lança uma bola de fogo. Eu acho que ela quica entre os inimigos. Entre diferentes inimigos. E cada impacto causa... Ou isso aqui é bom em uma... Causa um dano em área, né, velho? Ela quica mesmo entre diferentes inimigos. Isso aqui é legal também, tá? Mas eu prefiro essa. Bora fazer uma build venenosa, né? Build venenosa aqui. Pra ficar nesse esquema, tá ligado? Ok, olha só, mas... Vou falar um negócio pra você. Eu não sei se isso salva, hein? Eu acho que isso não salva, tá? E provavelmente eu teria que jogar até o final ali. Mas o vídeo vai ficar gigantesco. Então, eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Porque já tá dando um tempinho bacana. No próximo vídeo eu continuo. Diretamente daqui de onde eu parei. Só vou cortar o vídeo em dois. Porque senão vai ficar com duas horas o vídeo. Isso aqui demora pra cacete pra... Pra terminar a partida, né? Espero que você tenha gostado desse vídeo até aqui. E olha só, nos vemos no próximo vídeo. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. Ativa as notificações. Assim que o YouTube te avisa quando eu postar vídeo novo. E nos vemos no próximo vídeo. Até mais. Falou, falou e... Tchau, tchau. Tchau, tchau.